E em Itapajé, no norte do estado, também foi registrado um desmoronamento, mas desta vez o perigo era maior para quem trafegava pela BR-222. As pedras de um paredão que margeia a rodovia federal começaram a cair após a chuva da madrugada de sábado para domingo. O trecho afetado de cerca de um quilômetro não chegou a ser interditado. Somente na tarde de ontem foi iniciado o trabalho de limpeza no local. O desmoronamento aconteceu nesta curva entre os quilômetros 118 e 119 da BR-222 em Itapajé. As pedras começaram a cair logo após uma chuva no município na madrugada de sábado para domingo. O entulho tomou conta de parte da estrada, deixando o tráfego complicado e perigoso. O trecho foi feito e concluído há menos de um ano. Os moradores da cidade acreditam que o problema está ocorrendo devido aos impactos dos explosivos utilizados para fazer a obra. Esse problema está acontecendo em função das chuvas que têm caído no nosso município e também em função das explosões para quando foi feito o aprofundamento e o enlarguecimento aqui desse trecho da BR-222 abalou a estrutura do solo nesse local aqui por conta das explosões. Então juntou o problema das rachaduras para as chuvas e veio ocasionando a queda de pedras no leito da BR-222 o que não deixa de ser um risco para quem está trafegando nossa BR. O que nós observamos é que há rachaduras por todos os lados. As pedras estão completamente soltas e basta a gente tocar que sem nenhuma dificuldade elas saem do local. O grande receio principalmente de quem mora aqui em Itapajé e precisa trafegar constantemente pelo local é que aconteça uma tragédia. Seu Dernival passa todos os dias de bicicleta pela via. Ele diz que as pedras caem constantemente e o perigo de acidente é grande. Arrumar isso é um perigo. Eu passo quase por um meio me arriscando dos carros que vêm do lado e outro, né? E com medo dessas pedras aqui e a chuva não está nem muito grossa, né? Quando der uma chuva grossa tem período de cair essa rebanceira toda e aí no meio da estrada, viu? Eu tenho medo, mas é o jeito passado porque não tem outro caminho, né? A gente precisa de juntar reciclagem para vender ali para poder comer o feirão, né? Mas corre o risco de uma pedra no risco acontecer. Só que a gente vai olhar, né? Pode ser que quando vier uma determinada eu correr, né? Em toda extensão do barranco, que é de aproximadamente 2 quilômetros, há riscos de mais desabamento. A empresa, responsável pela obra, providenciou a retirada dos entulhos da estrada no começo da tarde do domingo. O representante afirma que o local está sendo constantemente monitorado. Houve desmoramento, nós já estamos tomando as providências, né? Estamos limpando, tudo. Hoje é domingo, estamos fazendo o que está dando para fazer, né? Mas depois, amanhã, vamos trazer uma equipe completa e terminar de fazer o... Tem uma arrisca de mais desmoronamento? Não, aí eu não sei informar. É dependendo da chuva, né? Viu? Mas a gente está tomando a providência, está sendo tudo providenciado. É pelo que a gente viu ali, não precisa nem ser engenheiro, não. Há risco, sim, de novos desabamentos, né?